o barilho de garagem 130 beleza pessoal aqui ó tá fazendo esses barulhos porque o ar-condicionado tá ligado é o momento que ele dá fuga de parísca ó tá vendo aqui ó ao carregamento ó isso aqui é fuga de carísca da bobina ó cadê a porra da seta aqui ó ao carregamento né na hora de disparar o carro do barco elétrico aqui ó a lá ele não sai pelo cabo ele sai antes gerando esse gráfico todo ruim aqui ó pegar outro sinal aqui ó pegar outro sinal aí ó tá vendo ele não tem uma hora de carregar a hora que ele vai sair para caminhar pelo carro ele sai antes sai direto na bobina ali ó entendeu vamos pegar outro sinal aqui ó saiu de cabeça para baixo ó vamos pôr ele aqui ó aí ó vendo o boiaginho ó lá aqui ele já tá vindo ó tá vendo ó carregou veio pelo cabo né carregou ouviu o momento que saiu o módulo tiro aterramento a descarga elétrica tá vendo ó aí caminha pelo cabo chega na bobina aqui ó aqui não aqui a gente já perde antes olha lá ó aí ó tá vendo aí ó tem um carregamento ó na hora de disparar não vai pelo cabo ó um pouco vai mas o restante sai pela bobina mesmo aí a bobina tá fazendo uma perda de de faísca aí tá bom um vídeozinho um vídeozinho rápido tá deixa eu desligar esse carro aqui peraí o que acontece agora com menos barulho vocês viram lá no gráfico o módulo a terra na hora de fazer o disparo em vez da faísca vim sair pelo carro e até a vela ela sai aqui em algum lugar ou internamente ou ela pula aqui por um canto que a gente não não dá para perceber né e ela pula para algum canto então a gente tá com o boiaginho aqui ó falhando por livre e espontânea vontade o cliente já trocou cabo e vela tá e o defeito não era nem no cabo nem na vela certamente os cabos e as velas deles estavam bom o problema principal aqui é a bobina que internamente ela tá perdendo o o senteio eu vou dessas mulheres costumam eu vou trincar muito eu vou dar uma pausa no vídeo se eu conseguir eu vou tentar tirar ela se o celular sair da tela para a gente gravar lá fora pausa aí peraí deixa eu falar de pausa isso pausa então pessoal ó gente constatando o que o holoscópio falou tá tem duas travinhas aqui ó você tira tá certo ó aqui é o módulo de potência tá no caso no caso nos outros carros esse o módulo de potência ele fica dentro do módulo tá aqui você vai ter uma alimentação alimentação vai ter uma alimentação 5 volts né um pulso de 5 volts a gente pode pegar ali depois para gente analisar tá na maioria dos módulos na linha ford na linha gm porque nesse caso aqui ó tá o transistor tá dentro do módulo esse módulo de potência aqui aqui dentro tem os transistores vamos ver se a gente consegue abrir ele para gente mostrar no canal aí que aqui vai ter dois transistores esse transistém aqui é os mesmos transistores que tinha naquele módulo lá que eu arrumei no Voyage no módulo que eu simulei na bancada lá aquele mesmo transista aqui dentro então o módulo manda os 5 volts e aqui dentro que é gerado a atenção né e como que é gerado a atenção para vocês entenderem não é os 5 volts que vira 12 15 mil né vocês têm que entender o seguinte entre os 5 volts atraco o transistor esse transistor que é atracado aqui na na tensão aqui ele recebe uma alimentação 12 volts tá os 5 volts é só para chave a ligar e desligar ele certo esses cinco esses 12 volts aqui no primário da bobina que é onde tem menos fio ele é ele é ele é uma bobina toda enroladinha dentro do núcleo tá e por ele ficar essa bobina ficar carregada de energia por ela ter bastante inspira certo e ela carrega e atinge o pico de 300 volts quando o módulo diz a terra tira esse pulso a uma é uma dissipação enorme dessa dessa atenção que foi gerada e eletromagnética e ela pula para o lado do secundário nesse momento que ela pula para o outro lado do secundário é aonde é gerada a alta tensão que é os 12 mil volts lá 15 mil 20 mil dependendo do carro tá bom então o que que tá acontecendo aqui ó ó a bobina onde ela trincou menor trincou aqui ó trincou aqui e trincou aqui não necessariamente o trinco é um problema né também onde ela trincou aí ó as vezes ela trinca só essa carcassinha prática aqui porque o núcleo tá em tá envolvido nessa nesse nessa resina aqui agora quando acontece desse jeito aqui ó tá vendo ó ao ponto de trincar ó ó e ele vai passar para o outro lado ó o trinco tá vendo nesse caso aqui específico não tem como não tem como o núcleo de resina segurar essa alta tensão que aonde no momento que ela que ela pula para fora em vez dela vem aqui pelo carro ela encontra sempre o caminho mais fácil que é sair pelo racho aqui tá bom então tá aí ó o trinco aí da bobina aí ó por onde o osciloscópio detectou aí ó tá a saída de tensão tá vendo lá ó beleza só para deixar claro aí só eles entender aí então no caso o transistor tá aqui o módulo de potência a parte dessa bobina é esse carinha aqui tá naquele módulo que eu arrumei esses dois transistores que estão aqui dentro estavam dentro da central então você não conseguia a bobina é assim de cuidado esse módulo aqui tá lá dentro do modo tá então o módulo já a faz todo o serviço lá dentro e vem a paulada para cá tá por isso que esse aqui ó certo tem um positivo o negativo e dois pulsos um que chavei a bobina 1 e 4 e um chavei a bobina 2 e 3 beleza espero que o vídeo tenha sido útil aí tá bom e vamos que aqui e vamos valeu aí pessoal já foi colocada a bobina nova né tá vendo aí ó bobina novinha tá eu praticamente aqui eu só uso bobina bosta não uso mais nenhum outro tipo de bobina que por sinal é a da mesma da original tá vendo aí tá é a final 210 a final 210 tá vendo aí opa e aí tá gravando tá gravando opa aí estamos com o assinante do canal aqui hoje ó vem aqui ver a gente já bota para trabalhar já bota ele vai gravando para gravar até para não perder tempo aqui vem aqui se fudeu vai trabalhar como a gente viu antes aí vem aqui pertinho aqui ó como a gente viu antes ó lembra ó a gente tinha o carregamento já não tinha a abertura do arco elétrico tão boa assim ó porque que a gente não tinha e quando ele começava a carregar que ia gerar alta tensão vazava pra ele o trinco tá vendo aí ó vazava pelo trinco tá vendo aí ó vazava pelo trinco vazava pelo trinco tá vendo então por isso que a gente por aqui a gente começa analisar e quase não tinha o a mão se dizer o tempo de centelha que é assim né módulo carrega né chega pertinho aqui se afirmar não como aqui não o módulo carrega vem 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 carregou nesse momento aqui ele tira o negativo aí a abertura do arco elétrico abriu a abertura do arco elétrico a faísca pula lá na pontinha da vela porque ela tem que vencer a compressão do sistema lá aí ela precisa dessa atenção para vencer a força do que estão né a resistência lá do ar da compressão e aqui é o tempo que ela fica acesa lá na vela tem fica lá faz tinha lá antes a gente não tinha esse sinal porque ela vinha carregava quando ia disparar quando gerava alta tensão a corrente ela sempre procura o lugar mais fácil aí ela pulava aqui ó pulava aqui pulava aqui entendeu a no caso a gente tava no cabo dois dois e três né não um e quatro então ela pulava por aqui tá vendo ó tá ela pulava por esses cantos aqui ó e vazava faísca agora não a gente tem um gráfico perfeito aí tá vamos trocar vela aqui ó passar para o outro aqui você tem dois final né um é porque ele como é um modo é um módulo com centelha perdida nesse momento aqui é a centelha que tá sendo perdida então ela não precisa gerar uma tensão tão alta pelo fato de que não tem compressão aí quando ela sobe aqui é o momento que pega a compressão né então só que vocês já sabem vem direto aí no canal e o próximo aqui ó ó ó lá temos uma vela boa aí também ó ela nova tudo perfeitinho tudo a gente conseguiu ver pelo secundário aí então vocês entenderam aí porque que vazava porque que a gente não tinha abertura porque antes dela sair para caminhar pelo cabo ela vazava aqui ó só um pouquinho que ia lá pelo cabo e por isso que a gente não tinha aqui ó o acendimento da vela só que é o tempo que a gente fala que é o tempo que ela fica acesa né porque que ela fica acesa que é o momento que a faísca pula e ela fica aqui esse tanto de tempo aqui ó vamos ver qual que é o tempo de acendimento dessa vela? 0 ele tem 1.2 de tempo 08 no caso de acendimento da vela do o tempo que a faísca ficou 08 milissegundos ficou 1.1 milissegundos acesa 1 segundo de acendimento de vela ela ficou 1 segundo 1 milissegundos acesa tem dando a faísca tudo isso a gente pode medir aqui com o cursor aqui tá certo? aí volta a pegar o gráfico de novo aí o gráfico padrão aí tá? então é isso aí pessoal pausa aí um pouco pausa aqui não, pera aí pausa aqui então tá aí ó abertura aí o carro perfeito nas mesmas condições que nós fizemos o outro teste lá né o que eu queria mostrar pra vocês aí ó se a gente vinha aqui 80p vamos pegar secundário dessa bobina aqui ó ou no caso primária ó olha o que a gente vai ter aqui ó vamos pôr aqui ó o sinal padrão de primária 500 milivoltos ó tá vendo ó vamos pegar aqui ó no caso ele tem um canal específico pra pegar primária tá vendo? esse osciloscópio se a gente vir aqui ó e pegar primária vamos lá eu não sei qual que é vamos fazer um teste aqui não deu nada então isso aqui é terra vamos pro próximo fio o que que deu aí ó aqui ó a gente tem uma variaçãozinha ó provavelmente aqui esse aqui é uns 5 volts só que a gente não consegue pegar nada porque nós estamos pra medir primário primário é uma tensão muito elevada tá vendo outro sinal aí ó nada também ó vamos baixar esse gráfico aqui pra gente poder ver mais ou menos o que que nós estamos pegando aqui ó vamos pôr 20 volts ó olha lá 20 volts aí conseguimos pegar ó tá vendo ó 5 volts ó não dá nem 5 ó chega a dar 4 ó tá vendo a onda aí ó tá vendo a onda só que eu não preciso de primário pra pegar esse sinal eu posso pegar esse sinal com a garra do osciloscópio normal ó vamos lá ó vamos sair aqui ó com o osciloscópio de 2 canais só que se fosse naquele carro lá no Corsa a gente não podia fazer isso por que que a gente não podia fazer isso porque lá o módulo manda a tensão já elevada vocês vão ver ali ali você vai ter um espelho no secundário então o risco de você queimar seu aparelho é muito grande entendeu vamos aterrar aqui ó vamos aterrar aqui ó pegar o primeiro fio aqui ó mas nem entrou olha lá vamos pegar o primeiro fio aqui ó vamos pôr aqui ó 20 segundos vamos pôr o canal nós tá no canal 2 vamos pôr 20 volts pra gente poder trabalhar eu vou tirar o canal 1 do meio tá aqui até aqui a gente tem peraí tudo bem vou na aqui ó aqui ó 12 volts tá vendo ó 12.5 volts tensão da bateria ok aqui ó aqui a gente tem o sinal olha lá o sinal de 5 volts vamos baixar pra 20 volts aqui ó isso ela tá passando ó vamos melhorar esse tempo aqui ó vamos pausar ele aqui ó aí ó o que que a gente tem aqui ó a gente tem 5 volts ó não dá nem 5 ó tá vendo ó não dá nem 5 volts ó esse outro pico que vocês veem aqui ó é porque como esse modo trabalha com centelha perdida é no outro momento da centelha perdida então você vê esse pico aqui certo se a gente colocar o canal 1 na outro no outro no a gente colocar o canal 1 no outro é que o canal 1 tá com os transuntores aqui eu não vou mexer agora você vai pegar esse quadrado nessa reta aqui que seria o outro carregamento da bobina diferente mas aí ó olha o sinal que a gente tem ó meu Deus peraí aí você vem aqui ó medir ó aí aqui você consegue pegar vários fatores importantes vamos medir aqui ó pode vir aqui ó vamos ver ó 4,5 volts tá essa tensão ela varia entre 3 e 5 volts então em qualquer lugar que você pode pegar aqui ó você consegue pegar o tempo aqui também ó olha lá ó 4,1 milissegundos 3,8 milissegundos o tempo aqui varia de 3 a 5 também tá tá aí ó temos bastante informação que a gente pode pegar se a gente pega essa por que que tem esse essa curva aqui essa curva é importante aqui pra gente ó essa curva aqui ó o módulo dá um pico né aí depois ele vai subindo a amperagem amperagem, amperagem vai subindo, subindo quando chega aqui que é o máximo de amperagem necessário pra gente conseguir fazer a descarga da centelha é onde o módulo tira tá ele tira e descarrega e é onde no secundário a abertura do do arco elétrico que segue o fluxo aí do sistema nessa bobina específica a gente pode pegar o primário com o canal de soloscópio 1 sem problema nenhum certo já naquele caso ali a gente não pode pegar com o canal 1 a gente tem que pegar com o canal de secundário ou um atenuador se for um ocidoscópio comum por que? se você colocar essa garra naquele caso ali ele gera 300 pontos então você vai queimar a saída do seu secundário do seu ocidoscópio porque dificilmente o ocidoscópio chega a 35 pontos de entrada aqui na tensão do canal 1 e do canal 2 tá bom? então vamos ver aí vamos ver se aquele carro tá funcionando a gente pega lá o sinal lá dá um pausa aí apertei e estiro o dedo aqui aí vem aqui ó então pessoal eu falei daquele Porsche lá mas o Porsche ali mas o carro que tava ali era esse Fiesta aqui tá vendo? o Fiesta aqui ó era esse Fiesta só não tinha uma placa esse não tinha uma não 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 era esse Fiesta aquele lá chega a 5 volts também igual aquele carro ali não chega não tem seguridade esse Fiesta aqui tá vendo aqui ó ele tá aqui na bobina ó canal 1 olha lá ele é um espelho de secundário tá vendo ó tá aí ó aquele fica aí Fiesta pode ficar aí aqui ó esse módulo aqui ó os transistores aqui ó tá lá dentro do módulo essa tensão aqui ó que é gerada lá no secundário aqui ó o transistor tá lá dentro do módulo então já vem essa tensão aqui lá de dentro do módulo tá vendo ó tá beirando ó ó tá beirando vamos ver quanto tá dando aqui ó 348 volts se você pôr o canal 1 ou o canal 2 ou 3 ou 4 do seu osciloscópio aqui sem um atenuador vai aguentar essa tensão você vai queimar é isso que o pessoal tanto fala na minha GM aquele módulo que eu mexi é a mesma coisa esse transistor tá dentro do módulo ali é um corte antigo aquele corte antigo não o corte antigo ainda vem 5 volts porque tá tudo dentro da bobina os cortes a novo já é assim também que é o caso daquele módulo que eu mexi que vocês viram no vídeo anterior aí essa aquele transistor ele gera essa tensão zona aqui lá na bundinha dele lá aí sai essa voltagem e vai pra bobina então por isso que a gente fala cuidado ao medir secundário primário quando vocês for medir primário primeiro vocês tem que saber se o carro o transistor tá na bobina ou se o transistor tá no módulo se o transistor estiver no módulo muito cuidado ah mas eu não sei como que eu faço faz aqui no meu caso eu sempre se eu tiver dúvida eu consulto o doutor e ele a maioria das bobinas que são 3 pinos ela tá com o módulo dentro da tá com o transistor dentro do módulo a grande maioria é assim vou pausar aqui não dá pra falar a maioria dos carros que tem transistor dentro do módulo são 3 fios é uma dica assim não é regra mas a maioria é quando você tiver mais de 3 fios certamente o transistor ele tá dentro da bobina tá quando você tiver por que porque é assim você vai ter que ter uma alimentação 12 volts 1 terra 1 terra da bateria e 2 sinal 1 pra cada bobina quando você só tem 3 fios você não precisa do terra você só precisa do 12 volts é que nem no caso dessa bobina aqui desse fiesta se tem 3 fios 1 é 12 volts os outros 2 é pulso do terra se é pulso do terra aonde tá o negativo em lugar nenhum por que? porque o negativo é feito no próprio módulo todo o trabalho é feito no módulo todo o trabalho de carregamento tudo é feito no módulo quando vem já vem essa paulada então essa paulada aqui se você pôr o seu canal 1 o seu canal 2 do osciloscópio certamente vai abrir o bico tá no começo quando eu usava o Rantec até eu descobri que isso aqui era por que que o meu canal queimava era por causa disso porque eu não tinha atenuador tá então sempre atento quando tem mais 4 fios mais 3 fios aí você já deduz que um é positivo o outro é negativo certamente os outros dois é sinal aí você já opa olha só outros dois é sinal então esse sinal certamente é um sinal 5 volts tá certo então você vai pegar essa tensão aqui mais um valor de 5 volts aquela onda quadrada você não vai pegar esse pico aqui que é um espelho do secundário você vai pegar aqueles 5 volts por que? você não consegue pegar o primário nessa bobina você não consegue pegar o primário por que você não consegue pegar o primário? porque tudo está sendo gerado aqui dentro e você está medindo aqui então você está medindo antes de ser gerado então você não consegue pegar você só consegue pegar o secundário tá primário não bobina um exemplo a bobina do a zira é 3 sil um é positivo o outro é negativo e o outro é sinal naquela lá você consegue pegar o primário nessa aqui não por que? positivo negativo pulso 5 volts para tracar o transistor ele vai gerar essa alta tensão aqui tá para carregar o primário e depois vai pular para o secundário que aí você vai conseguir pegar então nesses casos aqui você só consegue pegar o secundário ou pulso 5 volts nos outros carros é que nem no caso daquele Corsa esse Fiesta estava parado aqui no Corsa aqui então por isso que eu falei mas aqui também aqui você só consegue isso aqui tem 4 fios um é positivo um é negativo um é 5 volts e o outro é 5 volts uns 5 volts para cada banco tá se a gente colocar aqui a gente só vai pegar os 5 volts não vai pegar nada mais que isso tá diferente do Fiestinha aqui o Fiestinha aqui a gente vai pegar deixa eu pegar o sinal rapidinho eu vou deixar no canal do secundário só para vocês verem faz conta que eu não sei o que tem aí eu vou lá ele vai ficar aqui filmando porque eu estou longe do computador filma aí primeiro fio olha lá o que nós temos lá uma ondinha de nada chega mais perto do computador vamos baixar essa tensão aqui baixar para 20 volts olha lá olha o que nós temos a gente tem a onda quadrada eu estou pegando pelo canal de primário mas aí olha o que a gente tem a gente tem a onda de 5 volts beleza põe no próximo ali Claudinho a agulha pula para o fio de baixo aqui a gente tem pegou tem um outro canal de 5 volts está vendo aí perfeito próximo aqui a gente vai ter a tensão segurou aí 12 volts próximo aqui a gente tem a alimentação 12 volts dá um stop aqui pegar o cursor aqui a gente vai ter a alimentação de 12 volts não vai dar a tensão vai dar a tensão até a bateria vai lá está vendo 12 volts 12 volts aí ela dá uma aumentada na hora que dá que dá o pulso chega a 22 volts está vendo isso aqui qualquer secundário qualquer osciloscópio aguenta esse momento aqui é o momento que ele está carregando que está gerando a tensão tá bom aí muda caldinho vai de baixo para cima agora está no de cima aqui não tem nada aqui é o terra pula por cima não é o primário aqui é o pulso vamos baixar o tempo aqui vamos pausar aqui o tempo aqui ficou muito grande vamos aumentar aqui 20 segundos aí está vendo aqui a gente vai ter os 5 volts olha lá os 5 volts pausou pausou aqui a gente tem os 5 volts normal por que? você só consegue pegar esses 5 volts porque o transistor está dentro do módulo o transistor aquela aquela caixinha aqui da bobina aqui ó está jogada dentro do módulo não está mais dentro da bobina está jogada dentro da bobina não está mais no módulo então o módulo só manda o pulso e os 5 volts o restante acontece dentro da bobina você só vai conseguir pegar o secundário o primário você não vai pegar porque os 5 volts aqui é o que você tem para pegar está vendo aí o tempo de carregamento um sinal bacaninha beleza espero que o vídeo seja útil aí tá bom muito cuidado quem for usar o osciloscópio em bobina principalmente em primário tá se você não tiver certeza a regra é uma regra bestinha tá não segue ela não mas a maioria dos carros que tem mais de 4 fios mais de 3 fios na bobina é costuma ser sempre o módulo de potência está sempre dentro da bobina os carros que tem menos de 3 fios menos de 4 fios no conectores o módulo costuma estar dentro do módulo então tomando esse cuidado aí para quem tiver o osciloscópio observando essa regrinha no meu caso aqui eu sempre pego o primário com o canal de primário do osciloscópio porque qual é a diferença se você vir aqui você consegue pegar até 500 volts de tensão de primário se a gente vir aqui apesar do meu descer o osciloscópio ser um analisador de motores meio que diferenciado deixa eu ver o osciloscópio de dois canais se você vir aqui no canal 1 você consegue pegar no máximo 200 volts só que a Bosch que é um diferencial ela fornece com um atenuador aqui o que é esse atenuador esse atenuador que a Bosch fornece esse aparelhinho aqui o que é esse aparelhinho isso aqui serve para que se a gente plugar isso aqui em qualquer um dos canais ele passa isso aqui serve como um atenuador ele passa a ter ele passa a ter uma tensão maior aqui vamos tirar aqui deixa eu plugar ele aqui só para vocês verem deixa eu plugar ele aqui pegar o canal aqui para que você vai plugar esse aqui para que ele eu plugar esse aqui aqui no canal 1 ligou no canal 1 sobra as pontinhas aqui tá vendo tá gravando? aí pessoal quando você pluga aquilo lá de 250 você passa a ter 500 volts de análise de tensão entendeu? é um aparelhinho que a Bosch fornece aí que com essa tensão específica aí você pode até medir secundário mas é só uma função que esse osciloscópio tem né no caso esse da Bosch tem então tem que tomar cuidado para isso porque senão você pode ter acabar porque se você for no canal 1 onde está no caso lá está desligado lá ele só vai até 200 no canal 2 onde eu pluguei aquele aparelhinho ele passou está vendo que ele mudou a escala a escala era assim aí agora ele mudou a escala vai de 5 12 25 50 100 500 volts tá bom isso é só para vocês terem uma ideia dos acessórios que acaba vindo aí no nosso osciloscópio aí pausa aí um pouquinho apertou aí eu tirei tá vendo eu retirei lá o o o o aparelho aí a gente veio aqui no canal 2 olha lá ele volta até a escala igual do canal 1 lá 2 2 5 200 com isso aqui ele conseguia medir até 500 tá bom isso é só para vocês terem uma ideia do da qualidade do osciloscópio tá apesar de você tem que uma coisa que vocês tem que aprender também não é porque eu tenho o FSA que vocês tem que comprar o FSA vocês comprem pode comprar vocês tem que aprender a analisar esse gráfico aqui esse gráfico que é o X da questão a partir do momento que você aprendeu a analisar o gráfico que é gerado é isso que é importante não interessa você pode pegar com o osciloscópio aqueles feitos em casa não tem na internet aí uns caras que ensinam a fazer osciloscópio com resistência diodo e transistor se você fizer um daquele conseguir pegar pegar esse sinal e passar pra cá e você olhar e entender acabou se é DSO se é Rantec se é Raven se é PDL se é FSA se é o Xing Ling se é o que você fez aí entendeu tem um amigo nosso aí que ele tem um DSO desse tamanho pequenininho assim meu se ele tirar tirar uma noção e absorver isso aqui e entender até com esse fabricado na internet você tem sucesso tá bom então vê se não fica ligado ao osciloscópio ai que o FSA é melhor não sei o que meu é tudo sinal como aqui eu mexo com praticamente tudo eu faço cabeçote eu faço freio eu faço tudo aqui a gente faz praticamente tudo no carro eu optei para comprar o analisador de motores do FSA pelo fato da comodidade apesar de ser muito eu acho ele é muito caro eu acho ele um absurdo mas se você entender o sinal não interessa qual que é o aparelho o importante é você entender o sinal entender o sinal já era entendeu vocês não viram agora eu falei aqui vai ter o secundário não vai aquele é o corte esse Fiesta estava ali no lugar daquele corte ali é que esse Fiesta aqui um outro caso aqui já para vocês pegarem foi pedido o cliente fala para o cliente se vocês for comprar a válvula compra o original a gente tem experiência a gente tem vários problemas aqui o cliente foi trouxe essa válvula não é problema meu essa marca aqui auto autostar não tenho nada com essa marca não é problema meu mas é o seguinte colocou ela rodou deu um mês deu dois meses foi em dezembro janeiro e fevereiro março estamos no dia 17 ainda então deu dois meses e quinze dias aí a válvula travou aí agora ela tem que vir aqui pegar essa válvula e lá onde ela comprou arranjar a Mosulú que vai ser uma merda trocar isso aqui até provar que isso aqui dá ruim e trazer uma válvula boa ou ela vai fazer outra merda dessa que vai durar dois meses ou ela vai trazer uma original que se não tiver lá eles não devolvem o dinheiro e uma original dessa na Ford está 384 reais ela pagou 317 nessa porcaria então você veja bem é complicado né cada um cada um tá bom então espero que a regrinha seja útil aí partiu de 3 fios pra cima provavelmente 70% de chance que o secundário o primário tá lá tá dentro do corpo da bobina tá o transistor tá no corpo da bobina 3 fios 4 menos de 4 fios 3 2 certamente o o transistor tá lá no móvel então toma cuidado pra vocês não ir pegar um sinal lá com que nem se for um FSA você tem um atenuador ele atinge o primário o canal 1 dele o canal 2 atinge 200 volts então mesmo que você esqueça e coloque lá o risco de queimar é bem pouco né mas outros os os osciloscópios a chance de queimar é bem grande valeu fica com Deus até mais